Música O trabalho da Maria Vitória aborda a importância da humanização no tratamento de paciente oncológico. A escolha do tema foi muito interessante porque começamos com a disciplina, né, ao atendimento de um paciente oncológico que havia sido acometido por acidente vascular encefálico. Então, tratava-se de um paciente com doenças graves, onde a gente vislumbrou a necessidade desse paciente de receber um atendimento mais humanizado, para que a gente conseguisse realmente tratar o paciente como um todo. A gente acompanhou o paciente por três meses, né, desde o início, e o acompanhamento foi muito satisfatório, porque o paciente que no início do nosso acompanhamento, ele apresentava um olhar triste, um olhar com pouca aderência ao tratamento, uma não aceitação da sua condição de saúde, com a nossa humanização, que foi feita em diversas metas que foram traçadas, em diversos atos, né, junto com esse paciente, a gente conseguiu mudar, né, na nossa última etapa, na reavaliação desse paciente, a gente conseguiu ver que nós conseguimos mudar o olhar desse paciente para a sua própria doença. O PORUM PTS é algo que vem para consolidar ainda mais o programa de integração comunitária e coroar dois anos, onde esse estudante, desde a primeira semana do curso, ele foi inserido na atenção primária em saúde, conhecendo os problemas de saúde recorrentes, prioritários, para se estabelecer estratégias de atendimento, e, finalmente, acompanhar o paciente através de um projeto, onde o aluno, o estudante, junto do seu professor e da equipe, pudessem se debruçar e levantar estratégias para conseguir ajudar essa família, ajudar esse indivíduo, no sentido da promoção da saúde, no sentido da questão da vulnerabilidade social, porque muitos casos, nós acompanhamos, têm vulnerabilidade social. Então, é um evento mesmo que fecha, com chave de ouro, um ciclo muito importante na formação do médico generalista e, sem dúvida, a promoção da humanização. O Fórum Projeto Terapêutico Singular chega na sua 18ª edição com trabalhos que trazem temas recorrentes no âmbito da saúde, como a vulnerabilidade social, cirrose hepática, diabetes e hipertensão, e que necessitam de um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Os relatos de experiência são resultado da aplicabilidade do Projeto Terapêutico Singular, junto a pacientes acompanhados pelos alunos e pelas equipes de unidades de saúde da família de Guapiaçu. Essa participação do município no Fórum é muito importante, porque nós vemos o resultado de um trabalho que foi desenvolvido mediante a nossa parceria com a faculdade. E nós ficamos muito gratos também em ver a contribuição do município nessa questão da aprendizagem, que é um dos princípios do SUS, a gente favorecer esse campo de aprendizagem para as faculdades, para as universidades. Então, nós ficamos muito lisonjeados de evidenciar na prática o resultado desse trabalho, dessa parceria. O município foi destaque no Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde. Essa vitória que nós tivemos agora mais recentemente, desse primeiro quadrimestre, que é do Previne Brasil, que é um programa do Ministério da Saúde, onde qualifica o município referente a desempenhos. São indicadores, no início agora nós temos sete indicadores para serem atingidos, e mediante o atingimento de notas desses indicadores nós recebemos uma pontuação. E como reflexo do trabalho das unidades de atenção primária no município, nós ficamos em segundo colocado na região e em 34º colocado no estado de São Paulo. Então, isso realmente é um reflexo de tudo que a gente se propõe a desenvolver, de todo o esforço agregado, toda a parceria que nós trazemos para o município, e o reflexo da oferta de saúde à população. Os trabalhos foram submetidos à apreciação de avaliadores externos. Matheus é médico generalista e atua na atenção primária. O profissional formado pela FACERES retorna à instituição como integrante da banca avaliadora. Durante todo o curso, eu acho que eu tive contato com professores incríveis e que eles conseguiram orientar e passar muita coisa boa para a gente. O PIC, por exemplo, como é hoje o evento do PIC, foi um momento muito importante, foi o primeiro contato que eu tive com a atenção básica, com a atenção primária, e foi onde eu consegui ter uma noção da realidade do que a gente vive, do nosso sistema de saúde, que é o SUS, que é algo muito importante, o quanto a gente necessita dele, o quanto a gente precisa valorizar ele. Então, foi algo assim, a FACERES deu um aporte muito bom para que a gente conseguisse se tornar bons profissionais. Então, eu acho que isso me deu uma bagagem muito grande, muito grande. Foi algo que me preparou muito bem para a realidade do que a gente vive na medicina. Nos faz olhar com mais perspectiva, com mais êxtase para o futuro e com a certeza também de que, enquanto futuros médicos, nós estaremos aí lutando sempre para sermos futuros médicos mais humanos e que, de fato, a gente consiga impactar não só a vida de um paciente, como também de toda uma comunidade. Legenda Adriana Zanotto